E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex e muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Smash Legends novamente, há quanto tempo que eu não trago Mas hoje tem uma personagem nova que eu já acho extremamente overpower E com certeza valerá a pena gravar pra vocês Beleza? Vamos lá falar sobre a Lauren e o Vex Que são a nova duplinha aqui, o casalzinho que é a princesinha do Quebra-Noses E aparentemente ele é o Quebra-Noses Por favor, deixa a curtida nesse vídeo agora que é muito importante Inscreva-se no canal, ativa o sininho Primeira coisa que eu farei é comprar a personagem, tá bom? Vamos lá Então aqui ó, comprar passe premium Eita, peraí, isso aqui é só de cash Ué, peraí, desbloqueei a entrada adicional para obter recompensas mais exclusivas Não, mas é comprar o passe Smash, é esse aqui ó Que vem por... com 10 a gente já pega a personagem Aqui Ah tá, esse novo aqui ó Ele vem alguns itens a mais Mas na real nada que valha a pena Então aqui ó Oh, ela é muito linda, eles capricharam muito Ó, Lauren é uma boneca de balé que vivia desconectada do mundo em um armário Conheceu um brinquedo soldado de uma perna só, Vex E assim ganhou uma nova vida Agora, Lauren está tentando construir uma nova vida no mundo da biblioteca com seu amante Vex Ooooooo, seu amante Vex Então, gente, aqui ó Nova personagem A gente já aproveita aqui para pegar algumas recompensas E vamos lá Porque eu testarei, mas eu testarei direto e depois eu leio as habilidades Porque eu realmente achei essa personagem muito, muito forte Vocês verão isso daí, ó Vamos lá, só pegar aqui Algumas recompensas Aqui ó, não falei? Ele é o quebra-nozes mesmo Ó Que bonitinho Ele realmente é o quebra-nozes Então, ela é aquela bailarina Então, o que significa que é possível que eles coloquem o grande vilão Que é o... o rato, né No jogo Ok Sério, é o que? É o que? Aqui Aqui também Depois eu pego o resto dos itens Na verdade, isso aqui daria até para receber tudo Mas, vamos lá então Agora pegar a Lauren Olha aí, que linda Então, agora eu já vou direto para o que? Mata-mata em equipe Pronto, gente Deu um probleminha na gravação Então eu terei de refazer Mas o que eu faria aqui? Primeiro eu vou num duelo E depois eu vou no mata-mata em equipe Porque aí eu acho que fica bem tranquilo de mostrar para vocês Eu consegui upar agora Três níveis dela Eu acho que já dá para mostrar um pouquinho O legal dela é o cheat aéreo O ataque básico aéreo Viu? Então assim O aéreo dela é isso aqui Pula, aperta para baixo E ela pode ficar quicando infinitamente E aí Pula, pera, pera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Infelizmente aqui já era morrer E aí Mas falta nível O cara tá upado e eu não Então tem uma diferença E aí 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 Droga Eu ainda não perdi o jeito com ela, né Pé aí, tranquila E aí E aí E aí E aí Ok. Pronto. O Vex quando evoca, que é esse quebra nozes pequenininho, lembra o Shaman King, né? Ele fica dando tiros, isso ajuda. Vamos lá, deu pra mostrar aqui. Eu ainda não peguei o jeito, obviamente, mas depois pegar o jeito é mais tranquilo. O Victor eu peguei bem rapidinho o jeito pra fazer as coisas com ele. Vamos lá. Ó, vocês veem aqui ó, 3 de 5, porque eu só joguei uma que deu erro na gravação. Aqui ó, vamos ver se dá pra upar mais o nível dela. Ainda não. Vamos então para mata-mata em equipe. E o detalhe, que no mata-mata anterior eu peguei MVP Com ela. Porque deu pra controlar bastante. Tinha uma Cinderela do outro lado. Nossa, que menina chata. Era mais ou menos isso. Menina chata. Tá melhor. Esse jogo de pagamento ao e eu fiz o aidinho seu japonês ela enquanto vamosедин�ápar o legeste o elemento do entorno 32 vocês viramんと eu falei de chute aéreo você pegar o jeitinho da pra fazer infinito rapaz a gente ver você ter assustado inclusive Ah, me matei. Ela é muito rápida. Olha lá, o Vex que mata, eles mostram como se fosse o Vex. Ah, eu morri. Ah, droga, que pena. Cinderela não tá no saco. Obrigado. Vamos lá. Ah, mas ainda assim leva MVP. Oh, oh, oh. Olha que bonitinha. Vamos lá. Espero que não dê erro de novo. Então, ela é muito rápida. Talvez eu acho que pudessem reduzir um pouquinho a velocidade. A impressão que eu tenho nesse primeiro momento. Colar de mole, ok. Ué, agora eu acho que vai, hein. Ah, caindo de mole, não é? Não me dá, eu peguei. Não me dá, eu peguei. Não me dá, eu peguei. Ah, tá nevando no campo! O que é isso? O que é isso? olá viram ai morri droga caraca menino estão ganhando o povo joga parece que não joga eu hein vamos lá morri eu preciso pegar os aprimoramentos dela pronto vamos lá e agora olá é mas cadê o português dela triste ó que tá vitória aqui joga cinco lá mas é bonitinha né vou mais uma aqui que eu acho que tá bom por enquanto depois eu jogo e gravo as replays para vocês e eu acho que fica mais da hora nossa eu acho ela muito bonitinha uma bonequinha e a bonequinha não sabe brincar a bonequinha e é foi mal bonitinha demais e aí 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 o povo é meio ruim contra o gato né e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha lá... Vai lá, véi. Ela matou meu namorado! Ah, ela matou meu namorado? Como assim? Pode isso, Brasil. Pronto. Vocês viram lá no alto? Pão! Pão! Falei. Aí, ó, bailarina. A boneca não sabe brincar. Ah, mano, demais, demais, demais. Tá bom. Tá bom pra um primeiro momento de vídeo. Eu gostei demais. E aí, o que vocês acharam? Eu preciso pegar o jeito com ela, obviamente, mas... O pior é que toda vez que chega um personagem novo, tirando o Jekyll e a véia, eu acabo gostando muito mesmo. Porque, né? Tipo, eu amo a temática desse jogo. Então, essa é a Lauren. Vamos lá para as habilidades dela para explicar um pouquinho o que ela faz. Primeiro aqui com a ultimate dela. Vamos lá. Talento Supremo. Unir-se como um. Ao injetar uma lenda adversária, adquire 40% do medidor de carga de tempo de recarga da Suprema e restaura a vida de 11%. Então, o que acontece? Ela fica spamando aqui o Vex. Então, isso aqui é muito bom. Apresentação solo. Talento comum. Em vez de aumentar a carga de energia necessária para a Suprema em 50%, o dano de todos os ataques vai aumentar em 40%. Lembrando que dá para upar isso daqui. Então, uma habilidade extremamente poderosa. Porque, ó, ela pega aqui os 40% do medidor e troca o medidor natural pelo dano das habilidades. Aqui, valsa aérea. Ataques básicos aéreos com 22% mais dano toda vez que atinge o oponente através de um ataque básico aéreo. Dura 2 segundos e, se o ataque for bem sucedido, o tempo de recarga é restante reiniciado. Caraca, isso aqui é muito forte. O tempo de recarga das habilidades é reduzido em 0.4 segundos para cada vez que atinge o oponente com um ataque básico. Isso aqui também é muito forte. É um passo acima. E, por fim, a escolta. Um detalhe que, em inglês, essas habilidades... Em inglês, não. Essas habilidades, originalmente, são em francês. Né? Vamos lá. Escolta. Começa a partida com 34% de carga da Suprema. Não será ativado após reviver. Vex aparece junto com uma explosão, causando 600 de dano e reduz a velocidade de movimento em 20% por 2 segundos. Essa personagem é muito poderosa. De verdade, ela é exageradamente poderosa. Bom, gente. Então, aqui, eu... Se vocês jogam, eu recomendo muito. Ela é muito bonitinha. A única coisa que eu não gostei dela até agora... Foram as skins. Eu não achei legais. Essa daqui ainda que é razoável. Mas essas duas aqui, não gostei. Tipo, é uma árvore de Natal mal feita. Mas... É esperar para ver se ela recebe coisa melhor no futuro. E ela, naturalmente, ó... Lindona. Uma bonequinha. Beleza. Volcando por aqui. Lembre-se de deixar a curtir e inscrever-se no canal. Ativar o sininho. E até breve, pessoal. Tchau, tchau.